Fala, galera! Beleza? Aqui é o Piata. Hoje eu quero mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou jogar com ele. Gente, eu tava no dia doce, tá? Gente, ela é... Ô, merda! Que barulho! Que barulho! Ih, agora é o primeiro! Agora! Agora é o primeiro! Hum, eu tenho certeza que ele vai. Que barulho! Gente, eu derrubei essa cadeira. Eu acho que ela vai vir pra cá, ó. Aquelas caixas ali, ó. Aquelas caixas ali, ó. Aquelas caixas ali, ó. E se ela vir pra cá, eu vou abrir a porta e sair com... Ai, nossa! Ai, essa velha louca! Nossa, mano! Caramba! Eita! O que é isso? Ô, meu Deus! Eu quero ver isso que eu vou... Tá funk, não! Tô bolado! Tô bolado! Tô bolado! Tô bolado! Tô bolado! Tô bolado! Ah, poxa... Labo sem mão? Mano! Mano, eu labo sem mão, véi! Á ASINHA! Ela abriu a porta Sem encostar na macineta Calaca Calaca, mano Olha Cartelático Cinatologia Gente, eu nem assisto Felipe Neto Porque eu não gosto Nossa A beia está lá ainda Está lá ainda Cadê essa beia, hein? Onde eu estou? Não, não, não me deu Não Ok, ela vai voltar Gente, gente Gente, gente Mano, dia 3, mano, não. Dia 3, galera. Ô, galera, eu acho que no dia 3, eu acho que eu vou ter que fazer barulho. Eu vou tentar sair da porta. Eu vou tentar sair da casa. Mano, galera, eu acho que foi um treco! A passagem! A passagem dos maiores ao redor de abad-se. Desenha o redor de abad-se e do fundo dela. Caralho, por favor, dá um distrito ao redor de abad-se! O cheiro de abad-se, é um acorde do caralho. É isso A foto 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 A foto